O pessoal que está marcando, lote número 6, uma fêmea. Olha pessoal, eu conheço o teu pedreiro aí, ó. Esse animal que você está vendo aí em pista, aí com a apreciação dos senhores. E praticamente, eu quero saber quanto eu tenho para começar trabalhando esse animal. O pessoal está pedindo para não pegar minha fêmea, você quer ver, mano. 500, 50, 550, 550, 500 e 50. 570, 580, 600, 600 e 20, 620 e do ano atrás, 620, 620, 620 e do ano atrás, 615, 8, O Santos amanece de Mрамissa, 80 em 0, dinheiro da terra, 90 em 0,22, 80 em 0,5 em 0,4 em 90, 80 em 0,5 em 0,5 em 0,6 em 0,5 em 0,9 em 0,5 em 0, Duane. Rún pitch Pointus em 0,5 em 0,5 em 0,6 em 0,5 em 0. O que você quer fazer na montanha? O que é isso? Eotive um. 1.750. 1.750. 1.750A Rodríguez? 1.200 1.200 1.750A Rodríguez? 1.750A 1.750A Rodríguez? 1.750A E mais mexi! 2.160A Rodríguez? 1.200 A Rodríguez? 1.280 já tem 1.100 1.200 dá, 1.200 dá, ela vai ganhar, um convite, não vai ontem, mas só faz. 1.200 dá, já tem 1.200, 1.200 dá, o pa though, tem a 1.200, 1.200 dá, tem o avinterest." 1.200, já atéha 1.200, 1.200ivas, pulas, não tem mais de ouro, 1.200, na verdade, 1.200 dá, mas já tem, 1.200 dá, 1.200 dá para ter. 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, não se fala mais nisso, o contrador vai ganhando o camarote para o bairro do Abairro, se acaso, quem quiser o camarote pode dar para o bairro do Abairro, se acaso, o que mais vem, vou por lá, salve pelo mais gente, vai por aí, a gente agradece o senhor Laércio de Oliveira, ele que é lá da garagem Castro, lá de Olímpia, está lançando aí com a gente, muito obrigado, senhor Laércio, eu sou até que entro na minha arquista, 1210, vamos levar essa camisa aqui, é do São Caetano, pessoal, é a camisa do São Caetano, vamos lá, quanto me dão na camisa, quanto me dão nessa camisa, 50? 60? 60? 60? 70, 70, 70, agora tem 70, 70, 70, agora tem na camisa, 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 70, agora tem na camisa, 70, 70, agora tem na camisa, 70, 70, agora tem na camisa, 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 70, 70, agora tem na camisa, 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 70, 70, agora tem na camisa, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 70 E não tem mais Não me dão mais nada na camisa dele 70, 70, agora já tem a camisa 70, 70, 70, 70, 70 E 80 Vou bater, 70, 70, é seu 70, 70, e Bebeu uma dúvida assim, não mais, falou Agradecimento, 70 O Faquini, o Faquini é o comprador 70, Faquini O Faquini está pulando, tá vendo, Faquini? O Faquini comprou e está pulando a Caquini O Faquini só O que foi valeu ela, tá bom, Faquini? Tá certo? Muito obrigado, hein? O Lati Que vai agora é o Lati 5 O Lati 23 E o Lati nº 3, viu, João? Tá? Lati 5 Lati 3 23 E o Lati nº 3 É isso aí É o Lati 23 O nº 3 E o Lati nº 5 Lati 5 Lati nº 3 Lati nº 3 Lati nº 3 E o Lati nº 5 E o Lati nº 4 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 Pinte, quinhentos e fre prawdão há cinco de ver, 510 é a gente pinte e quinhentos e pinte e quinhentos e cento e quinhentos e cento e pinta para ligar até o quinhentos e de verão. Quinhentos e cento e quinhentos e cento e quinhentos e cento de verão. Quinhentos e cinquenta e alicvertão e quinhentos e de verão hiedade. Catalam número 556 e coladianLucas de comparsão e sel ditam nele. Quinhentos e cento e penos e quinhentos e cem cento e atende. 560 gramas, 560 gramas... 560 gramas, 1... 1, 2,580... E 80! Seiscento! Seiscento! Solou o ali vai45 e 600! Seiscentos, agora pra cá 600! 600! Série festa, hornigongada... 600! 600! 600 de stable, Hollanda e Head! 2! 610 de certeza da terra... 610! 610 de certeza da terra... 610 de certeza daacaktéu!!! 610! 610 de certeza da terra... 610! 610 de certeza da terra! 610 de certeza da terra e... 630 630 640 640 660 660 660 670 670 670 670 670 680 680 O senhor Maestro Oliveira Palacaragem Castro 690 770 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 da cidade de Oliveira, lá da cidade de Olímpia, lá da garagem de Castro, muito obrigado aí, senhor Alessio. Ele vai ficar com o gado, só, fronteira, 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 fronteira. Agora após o verão de dago, nós temos aí o grande pico do preço do 16º da Rádio de Cerveja, se você não tem naquela, adquira por apenas 10 reais. Se você não tem, se você não tem, se você não tem, se você não tem, se você não tem um pouquinhozinho aí, ó. Se você não tem, se você não tem um pouquinhozinho aí, ó. Se você não tem, se você não tem uma pênis aí, ó. Vamos pegar uma prenda aqui agora. Isso. Agora tem o tanquinho, ó gente, o tanquinho da Barroplus. Vamos pegar o tanquinho. Vamos pegar o tanquinho. Rapidamente eu quero saber quanto vai ter o tanquinho. Vai. Rapidamente eu quero saber quanto vai ter o tanquinho, pessoal. 200. 200 vai começar do centro. 200 vai fazer o tanquinho do centro. 200 vai fazer o tanquinho do centro. 210. 220. 210 é o mesmo lá, né? 210 é o perigo. 210 é o perigo. 220. 20 é o perigo. Já tem 220. 220 que é o perigo. 220. 220. Eu já tenho 220. 220. 220. Baixo. Não custou, pessoal. 220. 220. É o perigo. 220. 220. 220. 220. Eu tenho o perigo. 220 com uma. 220 com duas. O senhor compreendeu a faixa, custa aí, duzentos e vinte, mas pode falar nada, hein, Manoel? Duzentos e vinte, fala até dois reguladores e... Pensinho! Ataíde! Ataíde, Renos! Compradora! Agora é o único cavalo que nós temos aí, cavalo registrado, raça Mangalá, e quem tá doando ele é a dona Josiane Mata, fazendo araxá, tá? Josiane Mata doando esse animal, gente. É... Segundo, gosta ou não? Não, número entre o que só tem esse animal. Só tem esse cavalo. Atenção aí, secretárias, é o cavalo que nós estamos vendendo agora, tá? Oorban! Tem esse filho aí, né, ganhado? Tem um cavalo que produz... Tem um pedido? Não, tem um pedido? Tem um pedido? Não. Tem um pedido? Claro. Tem um pedido, irmão. Tem papel. Tem um pedido, tá? Então, tem cavalo animal, raça Mangalá, é isso? a qualidade a nossa oimento de 1000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 olha aí a qualidade 1.000 1.000 1.000 1.000 1.600, 1.600. 1.600, 1.700, 1.750, 1.350. 1.150, 1.150 já tá vindo, 1.150, 1.150 já tá dentro da água. 1.150, 1.150 já tá dentro da água. 1.150, 1.150, 1.150, 1.150 já tá dentro da água. Não, uma vez mais, vindo. a TV, 1150, 1150, 1150, 1150 do Lula, é a mercadoria da prateleira do Chile, 1150, 1150 memória, 1150, 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 11 Muitas camisas, novembro, tudo junto. Segura aí. Pode sentar, não quer, não? Aí, você vai ficar com a mão, secretária? Você vai ficar com a mão? Vem, vem.